E vamos iniciar esta edição destacando a violência na região sul do estado, especificamente na cidade de Rondonópolis, que é a cidade polo da região sul. Seis criminosos morreram e um ficou ferido em um confronto entre a polícia e assaltantes que invadiram uma agência bancária na cidade de Rondonópolis. Inclusive ontem nós mostramos uma participação ao vivo em nosso programa falando sobre este assalto à agência bancária. Funcionários e clientes do Cicred foram feitos reféns enquanto os bandidos retiravam o dinheiro dos caixas. As vítimas viveram momentos de terror durante a ação criminosa. A repórter Patrícia Helena Doreleu traz os detalhes para a gente. Veja aí. As imagens do circuito interno mostram o momento da ação criminosa de sete ladrões ao Banco Cicred. Dois deles já estavam dentro da agência, quando um terceiro homem entra armado pela porta giratória. Os outros quatro estavam do lado de fora dando apoio. Um dos ladrões deu um soco e rendeu segurança anunciando o assalto. Eu estava entrando na agência e aí imediatamente eu olhei para dentro e vi um cara rendendo o guarda da cooperativa. Nesse momento eu já saí apavoradamente, voltando para trás, entrei ao lado da casa da cooperativa do banco. Ficamos ali escondidos e logo já saí tentando falar com a polícia, liguei, tentei falar com os 197 vezes e não conseguimos. E aí disso eles saíram, teve troca de título com outro rapaz ali que tentou, mas nada aconteceu. Funcionários e clientes foram feitos de reféns, enquanto os bandidos retiravam dinheiro dos caixas. Os ladrões, após a ação criminosa, fugiram e se esconderam em uma residência no bairro Jardim Nilmara. Mas eles foram surpreendidos no período da tarde por policiais civis do Gói. Foram, diante das informações que a DERF de Cuiabá, que é a delegacia especializada de roubos e furtos, tinha em relação aos autores desse roubo a banco, Eles se deslocaram, juntamente com as equipes do GCCO, até determinado imóvel e durante a ação de prisão, porque era uma ação para prendê-los, houve o confronto, os criminosos estavam muito bem armados, porque eles praticaram roubo a banco. Eles, obviamente, resistiram a essa prisão e houve a troca de tiros. Nessa troca de tiros, seis criminosos foram alvejados e vieram a falecer. Um deles foi socorrido, ainda está no hospital. Informações preliminares dão conta que os bandidos foram de Primavera do Leste para cometer o roubo. Na casa onde foram encontrados, foram apreendidas duas armas de fogo e parte do dinheiro roubado. Esses grupos atuam em roubo a banco. Roubo a banco são criminosos que utilizam modos operandi completamente diferentes de outros delitos de roubo patrimonial, ou qualquer crime patrimonial, né? É diferenciado. Só que eles têm uma letalidade maior, os criminosos que atuam no roubo a banco. Há, sim, muitas vítimas desses crimes. Então, esses policiais são preparados para uma ação violenta desses criminosos. Eles não são preparados para matar. Nenhum policial é preparado para matar. Ele é preparado para reagir diante de uma ação violenta da criminalidade. E como eles têm um treinamento específico, como é também o Garro, como é o BOP, como são outras unidades especializadas das forças policiais. Havendo confronto, nós temos armamento melhor, nós temos armamento de maior precisão, de maior emprego. Então, isso nos facilita, dentro das forças policiais, a reagir diante de uma ação criminosa violenta como essa. E houve o resultado que foi apresentado. Tudo isso será devidamente apurado pelas unidades lá de Rondonópolis, apesar de eles pertencerem às unidades de Cuiabá. O fato ocorreu em Rondonópolis e será apurado lá. Claro, tudo isso vai ser apurado desde o momento da abordagem. Mas ficou muito claro, por parte, inclusive, de testemunhas que estavam ao redor, que os criminosos reagiram e que eles queriam se vitimar, os policiais, e fugir. Então, vamos lá, vamos lá.